Estão feitos os controles de videogame, minha gente. Será que é feito assim, gente, ou é a mão? Ou será que é assim, bem rapidinho? Se for assim é bem rápido, ou será que é um homem que vai montando peça por peça? Agora já... Será que isso é uma águia-viva ou é um polvinho, minha gente? Olha, é bem pequenininho. O cara pegou na mão ali. Olha lá, tá vendo? Não, agora vive a queima, né? Se queimasse, o cara já tinha largado a bichinha. Olha lá, tem dois olhinhos, que fofinha. Nossa, transparentinha. Queimou ele, queimou, queimou. Ai, gente, queimou ele. Ou não, ele mentiu. Eu tenho uma amiga que tem um cachorrinho assim, minha gente, realmente, esses cachorros, ou cachorrinho nervoso, né? Eles são pequenininhos, mas quando a gente vai na casa de alguém que tem esse cachorro, a gente fica morrendo de medo, minha gente. Eles são muito bravinhos, olha. Com a tecnologia avançando desse jeito, já já a gente não precisa mais ir no médico. Você leva um corte grande, ó, tem um adesivo, minha gente, que você vai e coloca o adesivo. Isso é bom pra cima dos tempos, né? Com zumbi, etc, e tal. Aquele povo que fica na mata e não consegue ficar com aquele corte na perna. Não tem ninguém pra costurar. Isso daí é salvação de vida. Só digo uma coisa, eu andar cheio desses negócios aí. Se acontecer, se há pouco eu preciso um meu, qualquer coisa do tipo, gente. Da hora esse negócio que me daram.